Olá pessoal, eu sou o William Santos, sejam bem-vindos ao canal William Celulares. Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como formatar, como fazer o hard reset no Samsung Galaxy Tab A6. Lembrando que o procedimento que eu vou ensinar para vocês, ele serve em vários outros tablets da Samsung e também em outros celulares da Samsung, tá? Você pode usar no seu aparelho, dando certo? Deixe aqui embaixo nos comentários para a gente. Ó, esse daqui o dono esqueceu a senha, nós vamos formatar para remover essa senha. Lembrando que esse procedimento serve para vários problemas, resolver problemas de travamento, lentidão do aparelho e assim por diante, falta de memória, tá? Pessoal, para fazer o processo de formatação, nós vamos desligar o aparelho. Segura a tecla desliga e desliga e desliga o aparelho. E não esquece, remove também o chip e o cartão de memória. Com o aparelho desligado, sem chip nem cartão de memória, você vai fazer o seguinte, ó. Segurar a tecla home, que é essa tecla central aqui, ó, a tecla home. Segura ela, trava ela e vamos apertar também a tecla de volume mais, volume para cima, trava ela também. Agora, nós vamos apertar a tecla de liga e desliga, ó. Segurei, ó. Home, volume para cima e liga e desliga. Apareceu a logo da Samsung, pode soltar a tecla de liga e desliga e continua segurando o volume para cima e tecla home. Ele vai entrar nessa tela e já cai aqui, ó, na tela de Android Recovery. Essa é a tela onde a gente faz a formatação deste aparelho. Aqui, ó, com o volume para baixo, nós vamos descer até a opção WIP Data Factory Reset. E vamos apertar a tecla de liga e desliga para confirmar a função, ó. Apertei. Ele vem nessa outra tela. Você desce até a opção Yes, Delete All User Date. E aperta, liga e desliga, ó. Apertei. Ele vai formatar, ó, format em data. E vai voltar aqui nessa tela. Formatou, voltou nessa tela? Perfeito. Aperta, liga e desliga só para confirmar essa função, ó. Reboot System Now. Ó, apertei. Joia. A partir de agora, o tablet vai reiniciar, vai reinstalar o Android e todos os aplicativos. Lembrando que a partir daqui, pessoal, ele demora em média de 3 a 5 minutos, dependendo do aparelho, tá? Então, tenha um pouquinho de calma, paciência, aguarda até ele inicializar por completo, tá? Eu vou fazer um corte no vídeo para que esse vídeo não fique muito longo e já volto com as configurações iniciais desse modelo. Joia, pessoal, ó. Completou o processo de formatação, chegou na tela inicial. Vamos alterar o idioma, selecionar o idioma aqui. Nosso caso é português. Então, português, Brasil. Perfeito. Só clicar em avançar agora. Ele entrou nessa tela. Para a gente, ele deu a opção próximo. Se você chegar nessa tela e não tiver chip e não der a opção próximo, significa que o seu aparelho está com bloqueio de conta Google. Fique tranquilo. Neste caso, eu deixo o link de um vídeo aqui em cima. Pode clicar nesse link aqui em cima, que é onde eu ensino como remover a conta Google deste modelo aqui, tá? Vamos avançar. Tá aí, pessoal. Hard reset realizado com sucesso. Não esquece de clicar no joinha para favoritar esse vídeo. Isso é muito importante para nós. Clica no joinha que ajuda bastante o canal. E faz a sua inscrição no canal e ativa o sininho para receber as nossas novidades aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.